e aí você pega como é que é você demorou tanto tô mãe conversando de quem foi a culpa Gabriel de quem foi não que demorou para pegar que foi da mamãe não foi tudo é culpa da mãe tudo é culpa da cadeira da cadeira chega se se esconde ó e o que foi que foi não é porque também que aconteceu a gente recebeu lá em casa a gente recebeu uma visita indesejada tá entendendo aquelas visitas que chega sem avisar não esses aí essa é certeza já apareceu mas foi inesperada totalmente aleatório diz quem foi lá em casa hoje bem cedinho acordar a gente foi acertou lá chegar bem cedinho morrendo de fome quem teve que com que dar pão da café lá bem repetir o café três vezes nós também quando foi lá isso morrendo de fome só tinha de tomar café em casa né imagina a meu Deus do céu chega meu sistema nervoso lá para cima lá para cima e que chega existe aí você tinha que botar aquele negócio na mesa né é ó vocês viram aí no vídeo passado né como é que foi né tudo lá bem sentado parecia os donos da casa tá entendendo mas só que eu não vou acostumar não viu queria almoçar lá né onde disse que comprar um peixinho não sei o que mas aí parece que não deu muito certo e pegou o beco foi nisso agora nós vamos almoçar na casa da minha sogra né filha né agora a gente vai descontar vai descontar filma aí filha filma agora né que eu podia chegar na casa da tia Dani né não queriam chegar lá qualquer coisa que eu cheguei muito lá do nada vou chegar lá certo e vou fazer uma coisa porque meu Deus do céu coisa coisa chata precisa chegar na casa dos outros avisar e não leva nenhum pão tá entendendo um pão me diz pessoal como é que a visita vai levar a gente tá com nada um pouquinho chato ainda viu como é que a visita vai levar alguma coisa se é visita que é tudo pronto né Gabrielzinho quando eu vou não leva não leva às vezes sim olha aí eu tenho lá para mim eu tô levando três ovos um para mim um para tu e um para não isso é humilhação três ovos não pega quando quebrar tô mostrando aqui o pessoal três ovos aqui ela vai perguntar assim é só vocês três que vão comer aí chega lá ela vai pedir alguma coisa aí veio e é que eu levo todo dia no dia que eu não levo a confusão vai ser grande vocês vão ver a confusão lá é verdade e como foi ela foi bom meu filho foi tá bem né e aí com essa matéria preferida de pessoal geografia geografia e o nome sabe qual foi a aula do higo ele foi de matéria foi ciência que mais história não foi português e aí Gabriel não foi filho tu nem foi não foi porque tava espirrando demais que nariz entupida não foi não foi filho viu o dia começou errado porque o gabriel foi colégio hoje já fiquei com raiva já coitado o engraçado que quando o gabriel não vai para escola ele fica com preguiça deixar o higo é claro é claro mas é claro é claro que não tem que deixar o colégio porque eu fico por isso porque ela fica dormindo aí o papaizinho aqui que tem que sair para aí deixar ele é mais olha essa tua carteira sai de nada olha pessoal ele levantou só para deixar ele no colégio eu que levanto para separar a roupa para preparar a merenda né a gente alguma coisa onde ele sair e colocar água porque é muito corrido pela hora não treme não porque eu sou ela de ligação porque se eu não for dirigir ele não vai vai fazer isso aí tudo mas não é o motorista não vai graça agora você deveria ser dessa sua carteirinha de motores para funcionar não sei porque eu tenho que ver se aí já pensou eu faço tudo de manhã e ainda vou deixar o homem no colégio meu filho aí pronto ele vai ter um vai ter uma empregada uma babá uma motorista até tudo né né você vai deixar de ser dependente dos outros qualquer coisinha tem que meu filho sair marido e vai pai marido é para essas coisas mesmo essa para ficar totalmente dependente da pessoa desse jeito aí você é muito afogado gabrielzinho aqui quanto isso é só curtindo aqui os vídeos em dele né gabriel calado vence né gabrielzinho calado vence né papai fala demais de bala não vou me calar não vou me calar não porque se eu deixar eu vou ativar o meu sistema medroso certo vai chamar o sistema medroso porque vou ficar com medo de que falar as coisas porque quando eu falo certo as pessoas ficam me criticando porque eu só falo a verdade eu não sei guardar nada debaixo do tapete não eu jogo logo é no meu bloco não tem esse negócio claro vem só tu fala é demais tu fala além da conta eu gosto de tu deixa o like no vídeo aí para mim viu pessoal para mim por causa não gente deixa o like para mim por favor e aí eu gosto dele ele é chato ou nildo mas o pessoal gosta dele precisa você gosta do nildo e claro nos comentários eu gosto de hashtag chatonildo mas eu falo a verdade eu falo a verdade e nós não chega na casa da minha sogra vocês vão ver a conclusão que eu vou fazer lá porque hoje eu tô bem bonzinho hoje eu tenho papai feliz o papai só Gabriel que me entende é tem até demais é porque de vez quando ele tem isso outro que tu tem né eu acho também já tá com fome Gabrielzinho chega na hora do almoço a casa da vovó tá com fome e o pessoal tá muito bom gente eu tô levando aqui um maracujá para fazer um suquinho um ela vai reclamar porque só um maracujá porque se levar muito tem que ir para todo mundo quem ela vai pedir um refrigerante ela vai ficar muito bravo comigo vai colocar aí dentro da da vasilha ela ela já chega reclamando que eu vou bozinar bem muito a pressão hoje e ainda não precisa bozinar esse tanto mesmo não não precisa não tá estraçadinho pega pega sua câmera vinha que eu vou tirar minha criança daqui só chega nada almoço mesmo e é bom né só se ela fechar a porta para a gente não perturbar né olha só vem com aquelas ignorância dela dizer pai de me filmar eu fico eu 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 tá que a gente foi não vai ver começou cedo né aquele negócio lá em casa que eu não gostei daquela fuzaca não é o pessoal que é fuzaca aí dizer o pessoal gente é comédia é é com é gritar e é porque a gente não foi só o naná e a cadu e o caio estavam no colégio eles não foram chateando a visão da minha mãe e ela ele sabe que ela tem a maior raiva dessas partidas de palma e eu só tá aqui o gabriel e calado vence né nilo tá estressada a tua avó viu cuidado viu eu tô na isodessa e é pela brilha não tá aberto não tá aberto mas não tá aberto não E aí só se eu sei da falsidade aí pessoal que eu vinha falando no carro aí ó viu aí ó ó eu tô dizendo o pessoal que só tô cercado de gente falso só quem presta nessa família aqui sou eu mesmo viu e um pouquinho Anaísa porque ela tá aprendendo comigo agora só gosto dos netos dela os netos dela ela ama eu amo eu trouxe três ovos irmã viu linguiça tá achando um cara de frigorífica todo dia todo dia pois tá bom pessoal agora eu vou eu vou me estressar aqui eu não quero passar nada para vocês que eu só sei passar coisas boas né meu sistema ó meu sistema nervoso quando chega aqui nessa casa aqui ele vai lá para lá para cima lá para cima meu sistema nervoso viu pois é porque aqui é complicado que é complicado só que empréstimo aqui aqui é só Anaísa certo a clarinha a mãe dela nessas cor toda não mas a clarinha a gente boa ó ó tá queimando o filme dela nisso tá queimando o filme dela nisso que a gente boa né que vai dar calzinha aí tá só quem presta aqui é a clarinha só presta a clarinha daqui viu só viu e pronto e eu vou desligar gente que eu não tô hoje eu não tô eu também também desliga tudo eu tô assim já começou ruim pra mim meu irmão chegou lá em casa bem cedinho aí acordou a gente foi berendar lá não avisa eu não faço essas coisas eu cheguei se avisar eu eu cheguei se avisar eu 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 não faço isso não que eu tenho eu tenho noção das coisas a gente hoje eu tô assim certo ó meu sistema nervoso tá lá em cima hoje eu vou sair daqui viu lá para a sala filha como almoço já pronto aí me chama viu que eu vou comer comer lá vou comer lá na sala mesmo de lá eu vou embora viu tá bom tá no carro pegar vou pegar e não vai pegar não vai pegar eu vou gravar na igreja tudo falso falando de mim é falso tudo falso vou pegar a carteira viu porque se eu se eu se eu não não pegar vinte e vai comprar linguiça a gente vai comer só o ovo mesmo viu tchau deixa o like nesse vídeo aí gente hoje meu sistema nervoso tá lá em cima parar de filmar e pronto e é isso valeu